Bom dia, bom dia Miguel, acordou os dedos, ai meu deuslinha né, piu 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 piu, vamos tomar café? Quem vai comer pão de queijo? Quem vai comer bolo? Tem bolo de chocolate? Tem bolo, não tem bolo de chocolate, tem bolo formigueiro. Quem vai comer bolinho? Quem vai tomar suquinho? Café da manhã do hotel é uma delícia. Vamos? Você vai cortar o bolo? Ai que lindo! Olha quem vai tomar suco verde no café da manhã. É fedido? Hummm, põe açúcar. Não, tem gosto de alface. Toma amor. Amor, você tem que tomar. Muito mais aqui, não, nem o tempo seu. Toma amor, amor, você precisa desintoxicar, amor. Não tem alface. E daí? Eu tomo em casa, não é? Nossa, eu tô de alface, tome alface líquido agora. Toma mais um fogão. Mais um pouquinho de alface. Coloquei até um gelinho pra você. Não tem alface. Voltei aqui pro quarto porque eu vou me trocar. Hoje é terça-feira, segundo dia de workshop lá no Google. E hoje eu vou tentar gravar mais do que ontem. Porque ontem eu não sabia os lugares que eu podia gravar. Porque lá é bem restrito, assim. E aí eu tava tomando café lá. Aí a Pamela Crepaldi, quem não conhece o canal dela, gente. Eu vou deixar o link aqui embaixo. O canal dela é no estilo do meu. E ela foi no encontrinho com a Nina e olha o vídeo que ela me mandou. Eu falei pra ela, menina, você é louca. Olha aqui. Juro que a hora que ela me mandou, ela falou assim, Vanessa, lembrei de você. A hora que eu vi, meu olho até encheu de lágrimas. Vocês não tem noção. Ai, é muito carinho, gente. É muito amor envolvido. Mas enfim, vou me trocar. E aí eu levo vocês junto comigo hoje. Pamela, muito, muito, muito obrigada. Sou doida. Meu coração. Terminei, já tô atrasada. Osmar ficou lá embaixo com o Miguel, dando café da manhã. Já me ligou desesperado. Vem logo, vem logo. Então estou indo. Agora eu tô aqui fora com o Miguel. A gente fez o mesmo esquema. Avião. Avião, gente. Tá passando avião aqui o tempo inteiro. Avião. É, mamãe vai mostrar depois. E aí a gente fez o mesmo esquema. Como eu já tinha participado desse workshop no Rio de Janeiro. Aí o Osmar ficou lá dentro e eu tô aqui fora com o Miguel. E hoje a gente tá do outro lado. Vai lá mostrar a flor que tem aqui pra todo mundo. Vai lá dar um cheirinho na flor. Olha lá a flor, gente. Que tem aqui. Hum, é cheiroso? E aí aqui embaixo já é a Avenida Brigadeiro Faria Lima. Acho que é isso. Olha só a pista daqui. Só o avião passando. Ontem ele passava todo aqui assim na nossa frente. Agora não. Agora ele só passa na cima. A gente tá do outro lado. Né, Miguel? Daqui a pouco a gente vai almoçar, né? E olha só. Até o Miguel tem um trachá. Olha aqui. Miguel. Que letra é essa? O avião. Agora é o almoço. Tô aqui comendo um doce. A sua cara entregou. A sua cara entregou tudo. Doce. Eu gosto doce, amor. Gente, eu falei pra ela que era um doce. Que eu não tinha pego porque eu não gostei da cara do doce. E olha aqui, gente. É um chocolate, mas é um chocolate que acho que... 100% cacau. Eu acho que é um chocolate vegano. Um chocolate sem muita química, assim. E eu nem pensei. Eu falei pra ela, ó. Não vou nem pegar porque eu não vou comer, né? Tem um gosto super forte de cacau. Sempre. Super concentrado. Eu falei? Ué? Resolveu comer? É gostoso. Hã? Você não falou que eu não tinha que comer? É firme e gostoso, gente. Nota. Olha só o almoço do Miguel. Macarrãozinho integral de abobrinha. Muito gostoso. Eu comi. Você comeu? E agora já entrou todo mundo lá na sala do workshop. Vou entrar aqui. E olha só. Aqui é a sala onde eles estão. Ali tava o almoço. Naquela mesa ali. Né, Miguel? Tô. Tá gostosa a maçã? Aí aqui atrás, ó. Tem uma cozinha. E quando eu falo pra vocês que esse lugar é incrível, olha essa parede. Como é feita. É de pedras. Olha isso. E aí tem uns vasos de flor. Olha o teto, como que é. E quem me acompanha lá no Instagram viu que o Miguel conseguiu tirar uma pedrinha dali de dentro, gente. Vocês acreditam nisso? Gente, tem uma parede aqui toda de pedra. Olha isso. O Miguel tá tentando pegar as pedras. Não sai a pedra. Olha aqui, ó. Meu Deus, você tirou uma pedra. Ai, Senhor. Olha só. O Miguel tá vendo? O que, Miguel? Aí ele mexe nesse botãozinho aqui, ó. E vai mudando lá, ó. É um mapa gigantesco. Qual você quer? Espaço? Você tá conhecendo o mundo? Olha só. Aí você pode pesquisar tudo o que você quiser aqui, ó. O Miguel mexendo, ó. Olha lá. Você pode ver tudo. Meu Deus. Você tá entrando na onde? No mar? Ai, 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 ai. Ficou tudo azul. Ficou. Olha só essa parede como que é. É de ferro, ó. São vários ferros. Né, Miguel? O Miguel fica encantado. Passa a mão assim, ó. Cadê o Miguel? Achei. Cadê o Miguel? E vamos ali pra mamãe mostrar uma coisa Aí aqui eles deixam Uma aguinha, pra quem quiser Água, café já tiraram Olha só que ideia legal De um cantinho Entramos no elevador Que não tem botão Olha só, gente, só a perta Eles adivinham de ser mágica É nada, gente, você vai ficar lá em cima E eu ganhei um livro Olha só, céu pra mim Vou ler o lugar Primeiro andar, né? Primeiro? É, primeiro andar Cuidado E daqui a pouco eu vou na 25 Achei, olha aqui que lindo Agora estamos aqui procurando Alguma coisa pra vocês ainda Uma coisa muito legal Down the streets of our home Spam forever Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto